Estamos chegando! Agora! Clube! Clube do Caipirão! Abrindo o baú da música sertaneja! O programa do Madão! Opa, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga! Estamos chegando com o nosso Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio! Junto com os grandes clássicos da nossa canção, vamos passar momentos muito especiais, recordando aquelas modas do fundo do baú! E nós vamos juntos, juntinhos com os clássicos da nossa canção, sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju, para o que você está fazendo, aumenta o volume do rádio, com a proteção de Deus, estamos chegando! Aô, Estadão de Goiás, Minas Gerais, Espírito do São! Ninguém sabe a dor que sente, o peito de um cantador, um coração congelado, que não sabe o que é o amor, por fora um grande sorriso, por dentro uma grande dor, preciso acabar com isso, mas seu grande compromisso, é viver sem ter amor, ai! Ai, 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 preciso acabar com isso, mas seu grande compromisso, é viver sem ter amor, ai! Coração congelado, coração sofreror, sofre tanto coitado, escondendo a sua dor, coração congelado, coração sofreror, o seu grande pecado é viver sem ter amor, Música Música Ninguém sabe a dor que sente, o peito de um cantador, um coração congelado, que não sabe o que é o amor, Música Por fora um grande sorriso, por dentro uma grande dor, preciso acabar com isso, mas seu grande compromisso, é viver sem ter amor, ai! Ai, 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 preciso acabar com isso, mas seu grande compromisso, é viver sem ter amor, ai! Coração congelado, coração congelado, coração sofreror, sofre tanto coitado, escondendo a sua dor, coração congelado, coração sofreror, o seu grande pecado é viver sem ter amor, Música Clube do Caipirão, o programa do Modão! Música Aceita o seu adeus, tudo bem Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com as suas onciais Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quer atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo laço da paixão pode impedir a liberdade Cumple as asas, vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quer atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo laço da paixão Nem mesmo laço da paixão pode impedir a liberdade Compre as asas, vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Nas melhores rádios do Brasil Você ouve Clube do Caipirão É o nosso Clube do Caipirão Nesta tarde maravilhosa Vamos tomar um café, compadre Vamos tomar um café, comadre Eita, cafezinho bom Endossado com rapadura Modo dos troteiros É bom demais Boa tarde Vamos preciando um café pra ouvir, modão O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Vamos ouvir com Chitãozinho e Chororó Pago dobrado Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem Que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser perdedor Se ele der carinho Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe dou a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor No Clube do Caipirão Tem mais modelo Alô amigos, o abraço do Roberto E o Uta bem gostoso do Meirinho Nós também estamos aqui no programa Clube do Caipirão Esta é a noite do nosso amor Aguenta coração A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace Me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode a terra acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza De um dia Amém você A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace Me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode a terra acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite Depois desta noite Ao seu lado O que importa sofrer Porque levo a certeza De um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Grandes clássicos da nossa canção Clube do Caipirão Conheci a moça Mais linda do mundo Casei-me com ela No altar da matriz Depois de três anos Nasceu a filhinha Dos homens da terra Foi o mais feliz A felicidade Não dura pra sempre É um ditado certo Como o povo diz Doença terrível Nos pegou de jeito E prendeu no leito A mulher que eu mais quis Começou a grande luta pela vida Em busca da sua recuperação Foi um tratamento Bastante difícil Que fez seus cabelos Cair pelo chão E eu que na vida Era um homem descrente Para a onipotente Faz-se oração Que a minha querida esposa Sarasse E salvasse a dona Do meu coração A nossa filhinha Um dia escondida Se trampou no quarto Sem eu perceber Com uma tesoura Cortou totalmente Seus lindos cabelos E veio no ser Sua mãe doente Ficou tão nervosa Mas pra que fez isso Quis ela saber Mamãe só queria Cortar meus cabelos Pra ficar bonita Igual a você E graças a força Do nosso amor E ao brilho tão lindo Daqueles olhinhos Aquela doença Ficou no passado Foi só uma pedra Em nosso caminho Ao ver mãe e filha Brincando felizes Às vezes me pego Falando sozinho Meu Deus Como pode caber Tanto amor Em um coração Tão pequenininho Clube do Caipirão E aí tá gostando Da nossa programação Então fique ligado Porque já já tem mais Você está ouvindo Clube do Caipirão E ó dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Aqui em Penápolis Acontece a nossa Oitava Festa dos Tropeiros Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Vai ter Toque do Berrante Encontro de Comitivas Vai ter Dança do Catira Com os Catireiros de Tanabi Os Caetanos Catireiros Show de Música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O Filho do Violeiro Zé do Cedro As Irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente Lá no Galinari Vamos recordar A Noite do Nosso Amor Lágrimas Comendo Vidro É Eu Bem Fungando na Barra Funda Procurando Tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar Ao vivo Ali no Saltinho do Galinari Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite Antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo De Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na rua Raul Casasco 331 No Vila de Regina E na Agropete Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 17-997-92-8881 997-92-8881 Lembrando que o código de área É 17-997-92-8881 É a Festa dos Tropeiros Dia 25 de Agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio Para o trabalho É berra boi Ô compadre Que butina chique É essa que você tá usando? É butina berra boi Compadre Aguenta o sol Chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá Buscão a dessa Onde que eu acho? Nem loja de carçado Agropecuária E agora a berra boi Também tem uma linha de botas Country e Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas e Verdade É berra boi Atenção cavaleiros e moladeiros De Penápolis e região Vem aí A Festa dos Tropeiros Dia 25 de Agosto No Saltinho do Galinari Preservando a cultura Do peão de boiadeiro Com cavalgada Dança de catira Toque do Berrante Encontro de comitivas E almoço tropeiro Do meio-dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música Sertaneja Raiz A tarde toda Com Jairo do Cedro Irmãs Jacó Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques Bailão com Grupo Osca e Pirão E show com a dupla Orgulho do Brasil Roberto e Meirinho Um beijo na tua Convites antecipados Na Onda Verde Produtos Naturais No Vilagem Regina Montiel Rações Próximo à Prefeitura E Agropete Rei Na Cidade Jardim Informações Dezessete Nove Nove Sete Nove Dois Oito 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 Um Calce a bota e o chapéu E venha festar com a gente Domingo dia vinte e cinco de agosto No Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Já estamos de volta com o nosso Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja O Clube da música sertaneja É o Clube do Caipirão No jeito Moisés Rico e a solidão Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você E mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou persistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso partir Eu preciso partir Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Amor Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo Se foi mesmo você Se foi mesmo você Que mandou me avisar Porque se for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão Esta solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração No clube do Caipirão No clube do Caipirão Clube Tem mais modão Opa Esta é uma vida gorderosa Que se acaba A vida era cor de rosa Quando vivíamos juntinhos Lindas roseiras vistosas Floria Floria O nossos caminhos Quantos momentos felizes Passamos juntos querida Entre suspiros e beijos Marcamos o nosso desejo De unir De unir Nossas vidas Mas O destino nos separou Tudo mudou De repente O nosso amor se acabou Agora estamos ausente Tu foste Tu foste embora Deixando em pranto Quem tanto te amou Foi uma vida Maravilhosa Que se acabou Que se acabou Tudo mudou Tudo mudou De repente Tudo mudou Tudo mudou O nosso amor se acabou Tudo mudou O Modão cabeceira No clube do caipirão Clube Tem mais modão Clube do caipirão Fala caipirão Ei compadre A prosa Toca mais um Maluquinha Música Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada É boiadeira Não interessa Onde vai dar Onde a coletiva Esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Em Ecolândia E Paiaguas Vai descendo Piquiri O São Lourenço E o Paraguas Música Música Dá de passagem Abra a porteira Conforme for Pra pernoitar Se a gente é boa Hospitaleira A coletiva Vai tocar Moda ligeira É uma doideira A sonho O povo E faz dançar Ou Moda lenta E faz sonhar Onde a coletiva Esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Em Ecolândia E Paiaguas Vai descendo O Piquiri O São Lourenço E o Paraguas E tempo bom Que tava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter Eu vou confessar É que as águas Chegaram em janeiro Escolamos Um barco Coligei Fomos pra Corumbá Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença Na indiferença É pena que este amor Não perde consciente Não perde consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus 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 Despire minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Juntar com Deus Entende sorrir por mim Amor meu Se o destino está passado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Amor ainda está aqui Vá com Deus Clube do Caipirão Clube do Caipirão Quando você Chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava Em despedida E me amava Loucamente Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada frase Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Eu não quero Nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz Do coração E suporte Essa paixão O aconselho Nos meus braços Hoje porém Dessemente vejo O nosso amor se desfazendo Desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é o adeus Se eu não quero O nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz Caipirão E olha dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Aqui em Penápolis acontece A nossa oitava festa dos tropeiros Com Cavalgada Rural Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Vai ter Toque do Berrante Encontro de Comitivas Vai ter Dança do Catira Com os Catireiros de Tanabi Os Caetanos Catireiros Show de Música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente lá no Galinari Vamos recordar a noite do nosso amor Lágrimas Comendo vidro É eu bem Fungando na Barra Funda Procurando tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinari E ó Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo de Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na Rua Raul Casasco 331 No Vila de Regina E na Agropete Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 17 99792 8881 99792 8881 Lembrando que o código de área É 17 99792 8881 É a festa dos tropeiros Dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó, butina Para o passeio e para o trabalho É berra boi Ô, compadre Que botina chique é essa que você tá usando? É botina berra boi, compadre Aguenta o sol, chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora a berra boi Também tem uma linha de botas Country e Texana Uma mais bonita que a outra No campo ou na cidade Botinas e verdade É berra boi Atenção cavaleiros e moladeiros de Penápolis e região Vem aí A festa dos tropeiros Dia 25 de agosto No Saltinho do Galinari Preservando a cultura do peão de boiadeiro Com cavalgada, dança de catira Toque do berrante Encontro de comitivas E almoço tropeiro do meio-dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música sertaneja raiz A tarde toda Com Jairo do Cedro Irmãs Jacó Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques Bailão com grupo Oscar e Pirão E show com a dupla Orgulho do Brasil Roberto e Meirinho Convites antecipados na Onda Verde Produtos Naturais no Vilagem Regina Montiel Rações próximo à Prefeitura E Agropete Rei na Cidade Jardim Informações 1799792-8881 Calce a bota e o chapéu E venha festar com a gente Domingo dia 25 de agosto No Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Você que está chegando agora Seja muito bem-vindo Você que já vem com a gente Continue ligado Tem muita moda boa Pra gente ouvir aqui No Clube do Caipirão O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Agora vamos ouvir Gilberto Gilmar E a vida pelo avesso Deixa tudo como está Faz de conta que não vai Embora Embora Tem nós dois Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer Um pouco ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar Deixa tudo como está Não precisa arrumar A casa Faça impressa de voltar Tem espaço pra soltar As suas asas Não lamente a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente Imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou do avesso E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer Um pouco ao te perder Que esse teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar Não vai me derrubar Prefiro assim Você Ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar No clube do Caipirão Clube Tem mais modão Trago no peito Uma saudade tão doída Tão cruel Tão atrevida Que eu não posso controlar No pensamento Aquela flor maravilhosa Flor morena e formosa Que se foi pra não voltar Lembro das noites De canções e poesias Noite atento a gente ir E eu cantava só pra ela Eu canto é triste Desde que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Preso nas garras Dessa dor tão impulsiva Feito um barco à deriva Vou vivendo por viver Viver sem ela É não ter sol Não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito Meu apelo Meu lamento Vai meu canto Vai no vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva a minha vida Todo um beijo sem saída Pede a ela pra voltar E olha está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção E olha está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção E olha está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu supor Desabavo pouco a pouco Na magia da canção Clube do Caipirão E o pessoal acompanhando O nosso Clube do Caipirão Muita gente voltando pra casa Depois de um dia de trabalho Outros indo trabalhar Pegar o turno da noite Obrigado, tamo junto Companheirada Sempre em defesa da viola caipira Das tradições de nossa terra Tamo aqui Tocando esses modão Pra vocês, hein? O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão O Luquinha sinalizou Já tem moda no jeito Vamos recordar Por esse amor bandido Eu fiquei perdido e fiz tudo errado Eu deixei o meu sertão Para ter nas mãos um carro importado Troquei lindas cajueiras Por surto, areia e mar Eu estava decidido Por esse amor bandido Ali nunca mais voltar Um edifício de luxo Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas Tô indo embora Não é vergonha Quando um homem chora Se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida de apaixonado Encheu o saco Eu não quero mais Um edifício de luxo Uma cobertura Comprei pra ela Até piscina aquecida Só pra amanhã A linda Donzé Mordomo de cama e mesa E dama de companhia Assim não tem quem aguenta Bancar essa miserenda Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas Tô indo embora Não é vergonha Quando um homem chora Se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida de apaixonado Encheu o saco Eu não quero mais Tô fazendo as malas Tô indo embora Não é vergonha Quando um homem chora Se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Vou comprar meu gado Pois essa vida de apaixonado Encheu o saco Eu não quero mais Clube do Caipirão É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Entrega os pontos Você me saca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a vivanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em risca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você é o meu anzol 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 Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Clube do Caipirão Falando benço O pessoal me pergunta Onde é que eu acho Essas modas antigas Que a gente toca aqui no programa Eu sempre colecionei Fitas e discos antigos E grande parte desse acervo Eu digitalizei Pra gente poder ouvir Com qualidade Aqui no Clube do Caipirão E pra quem gosta E tiver interesse Eu estou disponibilizando Parte desse arquivo Em pendrive E link Pra ser baixado no computador Manda mensagem No WhatsApp Código de área dezoito Nove nove meia quatro três Treze oito sete DDD dezoito Nove nove meia quatro três Treze oito sete Pendrive de modão Do Clube do Caipirão Dezoito nove nove meia quatro três Treze oito sete Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Toca mais uma companheiro Eu tentei Abre meu mundo inteiro a ela No meu carinho eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Mas ela fez Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure Se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Amigo Procura entender Nesta vida Ninguém É de ninguém Eu tentei Prendi meus lábios Em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seu sentimento Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela fez Se ela não quis ficar Comigo E foi você Ela escolheu Se ela quer um novo sonho Pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure Se ela foi Que procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure Se ela foi Que procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Faz ela feliz No Clube do Caipirão Clube Tem mais modão Clube do Caipirão Vamos dar uma pausa Na parte musical Já já eu volto Com muito mais pra você Você está ouvindo Clube do Caipirão E ó Dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinária Aqui em Penápolis Acontece A nossa oitava Festa dos Tropeiros Com Cavalgada Rural Almoço Tropeiro Vai ter toque do berrante Encontro de Comitivas Vai ter Dança do Catira Com os Catireiros de Tanabi Os Caetanos Catireiros Show de Música Sertaneja Com o Rodrigo Viola e Altair Jairo do Cedro O filho do Violeiro Zé do Cedro As irmãs Jacó Primas de Jacó e Jacózinho Dárcio e Marques E Roberto e Meirinho Com mais de 50 anos de carreira Estarão cantando seus sucessos Aqui pra gente Lá no Galinária Vamos recordar a noite Do nosso amor Lágrimas Comendo Vidro É Eu Bem Fungando na Barra Funda Procurando Tu São tantos os sucessos De Roberto e Meirinho Pra gente recordar ao vivo Ali no Saltinho do Galinária E ó Pra fechar A parte musical Bailão Com o grupo Os Caipirão Adquira seu convite Antecipado Em Monte Alrações Ali na Irmãos Crisóssimo De Oliveira Esquina com a Marginal Maria Chica Próxima Prefeitura Na Onda Verde Produtos Naturais Também tem convite Ali na Rua Raul Casasco 331 No Vilagem Regina E na Agropet Rei Na entrada do bairro Cidade Jardim Para mais informações Entre em contato Código de área 17 997 92 8881 997 92 8881 Lembrando que o código De área é 17 997 92 8881 É a festa dos tropeiros Dia 25 de agosto Lá no Saltinho do Galinari Já vai ajeitando a bota e o chapéu Pra ir festar com a gente Segura Essa emoção Você sabia? Durante o dia A audiência do rádio É superior a todos os outros Veículos de comunicação Anuncie no rádio Os resultados vão te surpreender Fala Caipirão E ó butina Para o passeio Para o trabalho É berra boi Ô compadre Que botina chique é essa Que você está usando? É butina Berra boi Compadre Aguenta o sol Chuva É muito confortável Não aperta o dedão Nem o carcanhar Mas eu vou lá buscar uma dessa Onde que eu acho? Em loja de carçado Agropecuária E agora A berra boi Também tem uma linha de botas Country E Texana Uma mais bonita Que a outra No campo Ou na cidade Botinas de verdade É berra boi Atenção cavaleiros e moladeiros De Penápolis e região Vem aí A festa dos tropeiros Dia vinte e cinco de agosto No Saltinho do Galinari Preservando a cultura Do peão de boiadeiro Com cavalgada Dança de catira Toque do berrante Encontro de comitivas E almoço tropeiro Do meio dia às duas Levar pratos e talheres O melhor da música Sertaneja Raiz A tarde toda Com Jairo do Cedro Irmãs Jacó Altair e Rodrigo Viola Dárcio e Marques Bailão com o grupo Oscar e Pirão E show com a dupla Orgulho do Brasil Roberto e Meirinho Um beijo na tua Novo lugar Convites antecipados Na Onda Verde E produtos naturais Novilagem Regina Montiel Rações Próximo à Prefeitura E Agropete Rei Na Cidade Jardim Informações Dezessete nove nove sete nove dois Oito 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 um Calce a bota e o chapéu E venha festar com a gente Domingo dia vinte e cinco de agosto No Saltinho do Galinari Você está ouvindo Clube do Caipirão Ó nós aqui através de volta Com o nosso Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja O Clube da Música Sertaneja É o Clube do Caipirão Meu martiro é o nome da moda Vamos ouvir com o milionário E José Rico Tu és o amor da minha vida Por isso canto apaixonado É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava Quando estava ao meu lado Os meus olhos choram que dor Tu és o para mim A minha mulher A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem que tu despreza Peço desculpa Quase tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois meu vício Isso és tu meu amor Se as estrelas do céu Se as estrelas do céu Eu queria que ela voltasse Se as estrelas do céu E eu para mim Eu sou o homem que tu despreza Eu sou o homem que tu despreza Peço despreza Peço despreza Peço despreza Te as estrelas do céu E eu para mim Eu sou o homem que tu despreza Eu sou o homem que tu despreza E eu vou comer Eu sou o homem que tu despreza E sai, mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco, pensando nela Na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade De ser o homem dela Deu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, em minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Faz um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade De ser o homem dela Deu de volta do trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela De fazer amor com ela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, que minha alma extravasa Não suporto a vontade Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão, quando a luz se apaga Clube do Caipirão Mas que siga na linda Com essa boca de ouro Com esses olhos pretos Joia rara Que tesouro Que siga na linda Com essa boca de ouro Com esses olhos pretos Joia rara Que tesouro Se enganar você é linda Corpinho de violão Você com esse sorriso Tá enfeitando o salão Se enganar você é linda Corpinho de violão Você com esse sorriso Tá enfeitando o salão Que siga na linda Com essa boca de ouro Com esses olhos pretos Joia rara Que tesouro Que siga na linda Com essa boca de ouro Com esses olhos pretos Joia rara Que tesouro Aô, cigana Com você eu bebo E eu bebo até cair Cigana com essa beleza Eu vou te dar nota 10 E olhando desse jeito Vai matar o cigano, véi Cigana com essa beleza Eu vou te dar nota 10 Me olhando desse jeito Vai matar o cigano, véi Que siga na linda Com essa boca de ouro Com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro Que cigana linda com essa boca de ouro Com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro Que cigana linda com essa boca de ouro Com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro Que cigana linda com essa boca de ouro Com esses olhos pretos, joia rara, que tesouro No Clube do Caipirão, tem mais modão Falando bem isso, Caipirão As pessoas me perguntam, ô Caipirão, não tem como você gravar pra mim essas modas que você toca aí no programa? Ó, a gente tem um pendrive de modão do Clube do Caipirão com esses sucessos que você ouve aqui no programa Pra você ouvir na hora que quiser, tem também o link pra você baixar aí no computador Manda mensagem no WhatsApp, código diário 1899643387 DDD 1899643387 Pendrive de modão do Clube do Caipirão 1899643387 Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Essa aqui também marcou época, vamos recordar Chega Retire a máscara que há muito nos separa Olhos nos olhos, frente a frente, cara a cara Termina aqui a tua representação Chora 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 a vergonha de mentir covardemente A quem te amou nunca te ama loucamente Agora tem que distrair do coração Olha Por muito tempo acreditei que um caminho Nos conduzisse juntos sempre é o mesmo ninho E nas manhãs o mesmo sol A nos saudar Cego de amor não percebi que me enganavas Que a outros braços sem pudor tu te entregavas Perindo o fundo a quem o mundo quis te dar Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Outros lençóis com mancharás em outra cama Agora vá Agora vá Deixa-me só quero chorar Segue Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Agora Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Segue Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Segue Por onde podes deixarás marcar sinama Por onde podes deixarás marcar sinama Agora vá deixar-me só, quero chorar Ela chegou assim, de onde veio não sei Com carinho nas mãos, abriu meu coração Entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo Me deixou de castigo, nada pude fazer Para me defender, o seu doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer, para me defender O seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Quero ser seu prisioneiro, o resto da vida Se ela me soltar agora, eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro Pro resto da vida Clube do Caipirão Bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Clube do Caipirão Com os grandes clássicos da nossa música sertaneja Sonofracia foi do Zé Luquinha Assessoria e produção da Dona Juju Em nome da nossa equipe eu agradeço você pelo carinho Pela sintonia, pela audiência aqui com o nosso programa Fique com Deus, com ele eu também vou indo e até mais Você ouviu Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão De volta amanhã na programação